Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontige e eu vim mostrar o resultado, como ficou a festa. Então, estou mostrando aí os nossos bolinhos, o primeiro que foi a pista, agora esse outro, esse que tem esses fogos saindo, o cone e o grande resultado da festa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série, que seja inspiradora para vocês, que vocês façam outros temas e para esclarecer as dúvidas, vai ter o vídeo de perguntas e respostas que estão lá, que está lá no meu Instagram, o pessoal deixou as perguntas lá no meu Instagram e eu vou vir aqui responder todas as dúvidas para vocês, tá bom? Mas é assim que ficou, a decoração ficou para a Personaligê, tá? Ela que tem a empresa de decoração, é a mesma que faz os toppers para mim, ela tem uma empresa de decoração, tá pessoal? Quem for aqui de Belo Horizonte e região, pode entrar em contato com ela, me chama lá no Instagram, que eu passo direitinho o contato dela. E foi assim que ficou nossa mesa, os três bolinhos aí em cima, né? A pista e os dois que tem topper e o cone do lado, porque ele é um que chama mais atenção. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série, um beijo e até a próxima série nossa. Tchau!